A Agência Nacional de Saúde lançou essa semana uma cartilha para orientar os consumidores que pretendem adquirir um plano de saúde. Em um passado não muito distante, ter plano de saúde significava a certeza de atendimento médico rápido e fácil. Mas isso mudou e hoje o que se vê são reclamações de usuários insatisfeitos. Denise faz parte do grupo. Há quatro anos, a dona de casa contratou um plano de saúde para ela e a família. Paga cerca de R$ 250,00 por mês. Eu pago um convênio, mas mesmo pagando o serviço não é bom. E aí você paga para um serviço, quando você vai olhar o plano de saúde não cobre aquilo que você está precisando na hora. Então aí você tem que pagar mais para poder ter aquele serviço. Então é complicado, porque você paga, às vezes você não está por dentro certo do contrato. E aí na hora que você precisa daquele exame, você não tem como fazer porque não está dentro do contrato. Então é complicado. Os planos de saúde, na verdade, a maioria das vezes passa a perna no consumidor. Para orientar e tirar as dúvidas de quem já tem ou pretende adquirir um plano de saúde, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, lançou um guia prático sobre o assunto. O material é bem abrangente e traz informações sobre o papel da ANS como agência reguladora do setor, a cobertura mínima obrigatória dos planos, reajuste de preços, portabilidade para outra operadora, carência de doenças pré-existentes e ainda um passo a passo com orientações na hora de contratar um plano. Informações valiosas para o usuário não cair em armadilhas. O que o consumidor tem que estar atento é, ele não deve acreditar na promessa dos corretores de plano de saúde, dos vendedores, o que for prometido, ele tem que pedir que o vendedor identifique a cláusula contratual, ele não deve assinar ou pagar nada de imediato, sem pegar esse contrato, levar no PROCON, para um advogado amigo ou no Instituto de Defesa do Consumidor, para ser analisado, explicar para ele a forma de rescisão, a forma de reajuste, quais são as coberturas, se existe seguro embutido, se não existe, o que aquilo vai proporcionar a ele. O funcionário público, Olavo Peronde, acabou de fazer uma angioplastia e conta que sem o convênio médico, desembolsaria uma fortuna. Ele tem plano de saúde desde 1989, oferecido pela instituição onde trabalha. Mesmo sendo um convênio coletivo, na hora de aderir, ele teve o cuidado de pesquisar as cláusulas antes. O fato de ter plano de saúde, por si só, não resolve os problemas. É necessário averiguar o tipo do plano de saúde, quais as coberturas do plano de saúde, quais as regras do plano de saúde e, principalmente, se o plano de saúde é aceito pelo mercado. Existem planos de saúde hoje sendo oferecidos, que, na verdade, na hora que a gente for usar, depois você praticamente não tem opção. Então, é bom que seja lançada essa cartilha e que os usuários leiam com antecedência, procurem ver, porque uma das coisas que mais atrapalha na hora que a gente precisa, quem precisa de saúde tem pressa. Ele não pode esperar, então, quando a gente precisa, a gente precisa ter logo. Para o especialista em direito do consumidor, o comportamento de Olavo está certíssimo. E se, ainda assim, com esses cuidados, o usuário tiver algum problema, o advogado tranquiliza. Não é o fim da linha. As reclamações de plano de saúde são as mais variadas possíveis. Desde atraso no atendimento de uma primeira consulta até um descumprimento e reajuste indevido. E o consumidor, o que ele tem que ter em mente? A resposta com negativa de um plano de saúde não é a resposta definitiva. A justiça tem demonstrado que os planos de saúde fazem prática abusiva, cometem aumento acima da média de mercado. E o consumidor tem como consultar um Instituto de Defesa do Consumidor, ou PROCON, ou um advogado, para saber se aquela última resposta dada pelo plano de saúde numa negativa de cobertura ou num percentual de reajuste está adequada. O Guia Prático sobre o Plano de Saúde está disponível na internet, no endereço que aparece na sua tela. Legenda por Sônia Ruberti